Música Sério, sem palavras, eu tô louca pra desembalar tudo isso Ai gente, tá tão perfeito que eu não sei nem onde eu vou guardar É a foto que a gente mais gosta Uma foto nossa lá em Maragogi Tá perfeito, ai, olha o quanto talento Música 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 Gente, era minha voz já acabada, né? Como vocês sabem, eu tava lá no festival. Mas enfim, vou contar pra vocês como eu consegui fazer isso. Ontem trabalhei o dia inteiro, aí eu dormi de dez e meia até duas e meia com a minha amiga. Aí a gente dormiu. Tipo, ela veio aqui pra casa e a gente dormiu. Aí a gente acordou, se arrumou de madrugada e fomos. Ficamos lá de umas quatro e quarenta cinco, tipo de manhãzinha. E aí a gente ficou até dez e cinquenta. Foi muito legal. Tiveram vários shows. A galera tava super animada, vi vários amigos meus. Enfim, aí tava todo mundo acabado, né? Aí nisso, eu dormi uns quarenta e cinco minutos no carro. Cheguei aqui, dormi de uma hora da tarde. Até agora. Eu dormiria mais. Mas é porque eu tenho um trabalho. Então agora eu vou almoçar. Tomar banho. Dormir no carro. Chegar lá. Depois chegar em casa e dormir de novo. Porque sério, eu não consigo. Eu já consegui, mas eu acho que eu não sou o tipo de pessoa que consegue fazer tudo virada, sabe? Por mais que seja jovem, gente. Eu tenho alma de velha. Não rola. Ai, eu também queria agradecer muito. Porque, olha, leiam os últimos comentários do meu post. Eu tô muito chocada. Quanto amor, sério. Quanta fofura. Nossa, sério. Eu amo vocês. Muito obrigada. Só tenho a agradecer mesmo. Como pessoa. Por todo o amor que eu recebo. Porque, assim, aonde quer que eu vá. Por exemplo, hoje eu tava lá no show com um monte de gente. Galera mais velha. Galera da minha idade. E todo mundo muito fofo, sabe? As pessoas me veem. Muita gente falou, ai, te vi no Bial. Antes de vir pra cá. Enfim. Entre outras coisas. Eu só queria agradecer. Sempre tento retribuir. Todo esse amor que eu recebo. Mas, acho que nunca vai ser suficiente, né, gente? Mas é isso. Só love, só love.